Gente, é boa, tá? É boa. Uma cocada de milho verde. Olha! Posso assinar já aí embaixo, não posso? Pode. Posso assumir que eu já dei uma provadinha e que eu amei? Vamos ensinar, então? Maravilhosa. Quando eu fiz essa receita ontem pra fazer um teste, né? Acabou. Lembrei do meu pai. Não, lembrei do meu pai. Porque tudo que vai fazer lá em casa, ele fala, lá vem você com esse monte de milho. Que eu amo, amo. Eu sou a louca do milho. Se deixar, você coloca milho. E ele já não é muito enxergado, é. E tudo que eu vou fazer, se eu vou fazer um arroz, eu sento milho. É macarrão, sento milho. Se tempera uma carne, eu boto milho também. Aí eu lembrei dele na hora. Falei, então vou fazer essa receita pro meu pai. E dedicando ao paizão. Como é o nome do seu pai? Que o nome da sua mãe? Adelir. A dona Zelinda tá aqui. Maravilhosa. Então, seu Adelir tá em casa. Seu Adelir tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. À noite, dá um abraço pro pai, não, então. Ah, tá trabalhando. Ó, vamos começar, então, gente. Eu tenho certeza que vocês têm tudo dentro de casa. Se não tiver, vai na vendinha pertinho aí que tem. Eu tenho certeza. Bom, ó. Ó, milho. A gente vai usar uma xícara de milho. Milho verde mesmo. Eu não testei fazer com de latinha. Se alguém já fez, bota aí no Facebook aí e fala com a gente. Conta pra gente. Uma xícara. Depois na receita vai ter o peso também em grama. Porque às vezes um tem uma xícara mais gordinha e outra xícara mais magrinha. Então muda um pouquinho. Meia de água. E a gente vai bater isso daqui. Aí em casa bate mais tempo, né? É. A gente bateu no liquidificador uma xícara de milho verde e meia xícara de água. Agora a gente coloca duas xícaras e meias de açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado, que era o que eu tinha mais fácil na minha vista, assim. Então eu botei o açúcar refinado mesmo. Leva um pouquinho antes pro fogo que você fez? Não, aqui eu levei só... É, pode ser tudo junto. Mas aí você só esperou a gente. É, só esperei vocês. E aí agora a gente coloca aqui três xícaras de coco. Coco fresco. Esse coco aqui eu compro nessas casas de produto natural. Ele vem desidratado. Menos trabalho, né amiga? Tem diferença no sabor? Assim, o fresco ele é mais molhadinho, né? Esse daqui ele é mais sequinho. Mas em questão de gosto, pra mim é a mesma coisa. E é menos trabalho, né gente? A gente busca praticidade. Ai, por favor, né? Por favor. Ou você que queira mais praticidade ainda, se você quiser, é só também entrar em contato com a Nani e deixa seu Instagram. Exatamente, entra em contato comigo que eu faço pra você aquela cocada maravilhosa. Entra aí no meu Instagram, bolosdanani01. Aqui, ó, tá passando aqui embaixo. Segue ela, gente. Todo mundo seguindo a Nani. Nani segue. Bolosdanani01. Isso aí. Aqui, deixa eu mandar beijo. Claro. Semana passada eu participei de uma feira lá em Nova Almeida. Ah. Foi uma feira voltada pra doce. Era só doce. Teve o maior quindinho do mundo lá também. Foi uma feira incrível que a Serra sempre faz. Todos os anos eu tô lá. E foram vários clientes meus me prestigiar na feira. Então eu fiquei muito feliz. Um beijo pra todo mundo que foi lá. E agora? Deu uma secada na nossa cocadinha. Ó, tô desse jeitinho aqui, bem mais sequinha. Então, recapitulando, você bateu o milho com a água. Milho com a água. Colocamos na panela, colocamos a açúcar e o coco. E a gente mexeu até chegar a esse ponto aqui, ó. Não precisa chegar tanto a esse ponto, mas... É que você foi esperando a gente. Eu tô mexendo aqui pra esperar, então secou um pouquinho mais. Eu fiz uma misturinha aqui de leite em pó. Aquele leite em pó bem gostoso. Eu sei. E água. Porque eu não quero colocar leite condensado. Tá. Então eu coloco essa misturinha aqui e vou mexer mais um pouquinho. Tem gente que põe leite condensado? Tem. Só que assim, fica um pouco mais doce, né? Porque ela já vai bastante açúcar. Então a gente quebra um pouquinho do doce dela com essa misturinha de leite em pó. E aí você mexe de novo até ela dar mais uma engrossadinha. Depois disso, só colocar num tabuleiro, fazer com a colher mesmo. Você vai ficar modelando pra ficar daquele jeitinho que ficou a minha ali. Aí você coloca num tabuleiro e corta ela quadradinha. Unta uma forma bem untadinha pra não grudar também, né? É importante. E coloca pra gelar ou deixa em temperatura ambiente. Pra alguns minutos que vai tá... Já começa a vir um cheirinho gostoso aqui, gente, ó. Vai dar super certo. Nossa, o cheirinho de milho realça. Tá cocada de milho. Eu nunca provei. Mentira, provei hoje antes de começar o programa. Não gosto de mentir pra vocês. Provei, tava muito bom. Tô me segurando aqui pra não provar logo de novo. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Igor. Ele falou, manda um beijo pra mim, Roberta. Fazendo em favor, Igor aqui. Igor com H. Beijo, então, Igor. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada também pela sua audiência. Mandar um beijo especial, mais uma vez. Faço questão. Mandar um beijo pra mamãe dela, dona Zerinda, maravilhosa. Ela tá aqui com a gente nos bastidores. Quando não tá aqui acompanhando a filha. Babão, dá um sorriso da mãe, Zerinda. Tá em casa assistindo. Verdade. Na verdade. Junto com o Cristal. E Miguel. E Miguel, que são os filhos maravilhosos. Meus amores. Deixa eu olhar aqui como é que tá o nosso Facebook. Um beijo também pra minha prima, pra minha tia, Camila. Que ela, toda vez que eu venho aqui, elas assistem a gente pelo Facebook. Lá de São Paulo. Uau. Elas vão de São Paulo. Um beijo. Amo vocês. Vocês estão aqui no meu coração. Que bacana. Ela falou, ó. Camila. Daqui a pouco você... Camila e o Zabete. E qual? E o Zabete. E o Zabete. Beijo, então, Camila e o Zabete. E o beijo da tia da menina? Já mandei. Já mandou? Já mandei esse aqui, ó. Calma aí, calma aí. Eu falei, mandei beijinho, mandei beijinho, ó. Tá aqui. Ai, meu pai, é tanta coisa. Ó, Soninha. É muito beijo. Lá de Novo Horizonte, na Serra. Soninha, Soninha. Obrigada, viu? Ó. Ai, o cheirinho tá gostoso. Ó, Saulinha, agora tá ótimo aqui, ó. Esse ponto aqui que eu quero que fique a minha cocada. Beijo, Maricilda Borges. Falou que tá fazendo uma tortinha de frango. Hum, Cláudio Jesus. Falou que se teve esse cheiro. A Cida Tuco. Um beijo, Cida, maravilhosa. Agora eu vou dispensar tudo aqui dentro. Eu quero ela toda quadradinha. Vai dispensando e eu também, ó. Já vou provando aqui essa delícia. Vem cá. Ai, meu pai. Vem aqui, danadinha. Vem. Que chicada. Nossa, é minha. Ó. Hum. Bom. Bom, né? Nossa. Não tem como dar ruim, não. Ó. Muito bom. Muito bom. Fica aquele gostinho de milho. Eita, que delícia. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada.